Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimenta é a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Queridos irmãos, que Deus te abençoe, que Deus nosso Pai possa te abraçar neste momento em que você precisa tanto do abraço de Deus. Algumas pessoas nesta tarde precisam de um consolo, outras precisam de um alívio, algumas precisam de uma resposta. Mas, resumindo, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E é por isso que nós estamos aqui orando a Deus, pedindo o Senhor para nos ajudar, para segurar as nossas mãos. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir a ajuda de Deus neste momento. Eu tenho certeza que Deus vai segurar em tuas mãos, Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe encher do Espírito Santo. Deus vai te dar, meu irmão, uma unção tão forte na tua vida, que esses demônios que estão diante de você, eles serão derrotados através da sua fé em Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos buscar o Senhor neste momento de oração. Feche os teus olhos, é momento de buscarmos a Deus. Deus, Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de glória. Senhor, em tua presença eu me coloco neste momento. Em tua presença, meu Deus, eu me coloco nesta hora para te louvar. Eu me coloco neste momento, Senhor, para te adorar, para te bendizer. Eu me coloco neste momento para engrandecer o teu nome. Pois o teu nome é grande, o teu nome é tremendo, o seu nome é poderoso. Perdoai neste momento, Senhor, os nossos pecados. Perdoai neste momento as nossas falhas, as nossas dívidas, os nossos erros. Meu Deus, perdoa tudo que nós temos falado. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos pensado e praticado. Tudo que nós temos cometido. Senhor, tudo que nós temos falado. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe nossas fraquezas, nossas vaidades, o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, o nosso eu. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos falado. Senhor, venha nos perdoar para que esta oração não seja impedida. E para que este clamor não seja em vão. Meu Deus, nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores. Que olhando para nós, não há merecimento da nossa parte de tamanha bondade. Mas neste momento, Pai, contemple as nossas vidas. Espírito Santo, nos ajude. Os dias, meu Pai, são incertos para aqueles que não te temem. Os dias são incertos para aqueles que não temem o seu nome. Mas para aqueles que te temem, Senhor, a Tua palavra diz que nascerá o sol da justiça. É por isso que neste momento eu quero derramar o meu pranto diante de Ti. Senhor, estamos vivendo dias de guerras, de fome, de pestes, de mortandade. Meu Pai, nós temos vivido dias, meu Pai, em que as notícias nos apavoram. As notícias nos entristecem. As notícias fazem os nossos dias ficarem tão tristes, Senhor. Porque vendo pessoas morrerem, serem mortas. Vendo pessoas, meu Pai, padecerem crianças, entre tantas outras pessoas vulneráveis. O nosso coração se entristece. Mas, todavia, como Jeremias, nós invocamos ao Senhor. Porque o Senhor disse, porque eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de guerra. Pensamentos de bem e não de tragédia. Senhor, vai de encontro a cada necessitado. A Tua palavra diz que o Senhor é onipotente. A Tua palavra diz que o Senhor é onisciente. A Tua palavra diz que o Senhor é onipresente. É o Senhor que domina sobre céu, terra e mar. É o Senhor que governa com justiça. É o Senhor que governa com poder e autoridade. Senhor, o Senhor está acima dos reis da terra. O Senhor está acima dos governos da terra. O Senhor está acima daqueles que estão em eminência, meu Pai. Nós te pedimos agora. O Senhor não perdeu. Senhor, sim, o controle do mundo. É por isso que a igreja está orando agora. Pois a Tua palavra diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, o Senhor ouviria do céu. Perdoaria os seus pecados e sararia a nossa terra. Senhor, a nossa terra está ferida pelo ódio. A nossa terra está ferida pelo rancor, pela ganância, pelo desejo do poder incontrolável. E nós temos visto notícias, noticiários. Senhor, há sangue frio, pessoas querendo destruir as outras. Pessoas, há sangue frio, querendo fazer suas catástrofes e as suas destruições. Mas, todavia, nós oramos a Ti, meu Pai. Pois o Senhor é o Rei da Justiça. O Senhor é o Príncipe da Paz. O Senhor é Emmanuel, o Deus conosco. Alcança, meu Pai, os necessitados nesta hora. Alcança os necessitados neste momento, Pai, que estão sofrendo nas garras de Satanás. Alcança os necessitados neste momento, que estão a padecer nas mãos do diabo. Que estão a padecer nas mãos do inimigo. Que estão a padecer nas mãos do adversário. O Senhor é maior do que os demônios. O Senhor é maior do que o inferno. O Senhor é maior do que as potestades e os principados. Senhor, nesta tarde, traga paz, meu Deus. Traga paz para aqueles que estão em guerra. Traga alegria para aqueles que estão tristes. Traga felicidade para aqueles que perderam o rumo da sua vida. Traga, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre homens e mulheres. Para que clamem, para que orem e para que vejam as suas orações seriam respondidas. É oração da família. É o clamor pela família. É o clamor pela família, meu Pai. Que nós clamamos a Ti agora. Que nós rogamos a Ti agora. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia, meu Pai, dos nossos familiares. Tem misericórdia dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Tem misericórdia daqueles que estão chorando. Daqueles que estão sofrendo. Senhor, visita neste momento pessoas que estão dentro de um hospital entre a vida e a morte. Os médicos já mandaram chamar a família. Os médicos já explicaram que esta situação é irrevogável. Os médicos já explicaram que esta pessoa, ela não vai conseguir por muito tempo resistir a esta doença. Mas nós, todavia, nós cremos que o Senhor é aquele que governa. Nós cremos que o Senhor é aquele que trabalha. Senhor, visita neste momento, Senhor. Visita neste momento, Senhor, esta mulher e este homem. Desfaça todo o laço do passarinheiro. Desfaça toda a fúria de Satanás contra esta mulher. Em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, vai operando agora. Vai trabalhando neste momento, ó Pai. Repreendendo os demônios. Repreendendo, meu Pai, toda a força maligna. Vai desfazendo, meu Pai, todo o laço do passarinheiro. Vai desfazendo toda a perte perniciosa. Vai desfazendo, meu Pai, todo o laço do adversário. O Senhor veio para desfazer as obras do inimigo. O Senhor veio para repreender, meu Pai, a força de Satanás. Que o Senhor vai trabalhando nesta vida. Que o Senhor vai trabalhando neste lar. Que o Senhor vai trabalhando no meio desta casa. Porque o Senhor é grande. Senhor, visita esta família. Que um parente está doente. Desenganado pela medicina. Um parente, meu Pai, não está nada bem. Estão enfermos. Estão doentes. Estão sem força. Estão sem coragem. Estão sem ânimo. Estão neutralizados pela enfermidade. Senhor, vai trabalhando agora. Vai trabalhando agora, Senhor. Entra, meu Senhor, com a provisão e com a providência. Em nome de Jesus Cristo. Vai desfazendo, meu Pai. Tudo o que não provém de Ti. Vai queimando, Senhor. Tudo aquilo que não vem do Seu agrado. Repreenda este demônio de morte. Repreenda este demônio de doença. Repreenda este demônio de enfermidade. Repreenda este demônio das trevas. Repreenda este demônio, meu Pai. Que quer ver morte nesta família. Que quer ver destruição nesta família. Que quer ver, meu Pai. Este homem e esta mulher descer à sepultura. Meu Deus, vai desfazendo toda a força da maldade. Vai quebrando, Senhor, as cadeias de Satanás. Vai libertando, Senhor, a todos. Meu Pai, que o Senhor via visitar neste momento esta vida. Que o Senhor via visitar neste momento, Senhor, estes filhos. Repreendendo as brigas, as contendas, as confusões. O ódio, a raiva. Repreendendo, meu Pai. Todo espírito de contenda e de confusão. Todo espírito de discórdia. Todo espírito de ódio. Todo espírito de raiva. Oh, labacanda, labaxéia, na labacaia. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora, meu Deus. E vai amarrando este demônio. Vai amarrando, meu Pai, essa força maligna. Repreenda este demônio de contenda. Repreenda este demônio de discórdia. Repreenda, meu Pai, esse espírito das trevas. Repreenda, meu Pai, esse espírito maligno. Repreenda, meu Pai, essa força da maldade. O Senhor é Deus que pode curar. O Senhor é Deus que pode restaurar. O Senhor é Deus que pode transformar. O Senhor é Deus que pode trazer a vida e a vida com abundância. Em nome de Jesus Cristo, oh Pai. Vai pelejando por esta casa. Vai pelejando por esta mulher. Vai pelejando, meu Pai, por este homem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai guerreando, meu Pai. Vai guerreando, Senhor, por esta causa. Pois está escrito que operando o Senhor que impedirá. Agindo o Senhor que impedirá, meu Pai. É o Senhor que domina com poder. É o Senhor que domina com autoridade. É o Senhor que domina, meu Pai, com o Teu poderio. Que neste momento o Senhor salva toda essa família. Liberta aqueles que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão no álcool. Aqueles que estão no vício. Aqueles que estão nas garras de Satanás. Aqueles que estão, Pai, nas garras do diabo. Entra com a salvação para eles. Entra com a libertação para eles. Entra com a mudança para eles, oh Pai. Entra, meu Pai. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos poderosas. Repreendendo toda seta. Repreendendo, meu Pai, todos os dardos. Repreendendo, meu Pai, toda a fúria de Satanás. O sangue de Jesus que te repreenda, Satanás. Sai daí agora, demônio da briga. Sai daí agora, demônio da contenda. Sai daí agora, espírito maligno. Sai daí agora, em nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido todo o mal. Que seja repreendido toda a força satânica. Senhor, liberta este homem da bebida. Liberta, Senhor, este filho do álcool, das drogas. Liberta, meu Pai, este filho e esta filha das garras de Satanás. Pai, que o Senhor se revele a esta família com salvação. Que o Senhor se revele a esta família com libertação. Que o Senhor se revele a esta família, Senhor, como aquele que pode quebrar as cadeias, quebrar as correntes e partir os grilhões. Venha hoje abrir as portas para esta mulher. Venha hoje abrir as portas para este homem. Venha hoje abrir as portas para toda esta família. Que o Senhor os faça ser mais do que vitoriosos. Que o Senhor os faça, meu Pai, dar a volta por cima. Que o Senhor os faça, meu Pai, triunfar em toda sorte de bênção e em toda sorte de vitória. Nós entregamos a todos nas Tuas mãos. Nós entregamos a todos diante de Ti. Nós entregamos a todos diante do Teu poder, meu Pai. Para que o Senhor quebre todas as cadeias da destruição. Liberta esta pessoa, Pai, que está enferma. Esta enfermidade saiu do normal, porque isso é espiritual. Vai libertando, meu Pai, esta pessoa. Vai transformando esta pessoa. Vai salvando esta pessoa. Vai restaurando esta pessoa. Nós repreendemos agora o espírito da miséria. Nós repreendemos agora o espírito da destruição. Nós repreendemos agora os demônios de fracasso. Nós repreendemos agora o laço do passarinheiro. Nós repreendemos agora todas as setas diabólicas de Satanás. Que saiam da nossa frente e que abandonem os nossos caminhos. Pois nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Confirmai, Senhor, a Tua bênção. Confirmai, Senhor, a Tua cura. Confirmai, Senhor, a Tua restauração. Traga vitória para cada um que está orando. Que sejam fortalecidos, restaurados, renovados. Que o Senhor enche esta mulher com o Teu Espírito. Que o Senhor enche este homem com a Tua presença. Que o Senhor enche esta pessoa com a Sua graça e com o Teu renovo. Mas nós queremos neste momento, Pai, sentir a presença do Senhor. Nós queremos neste momento sentir a Sua glória. Nós queremos neste momento sentir a Sua graça. Nós queremos neste momento sentir o Teu poder. Nós queremos neste momento sentir a Tua unção, meu Pai. Senhor, nós clamamos a Ti agora. Senhor, nós buscamos a Ti neste momento, Pai. Venha trabalhar em nossas vidas, meu Pai. Venha trabalhar em nossas vidas, Espírito Santo. Venha trabalhar em nossas vidas, Espírito de Deus. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. O Senhor é forte, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu Te peço agora. Eu Te clamo neste momento, ó Pai. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas para trabalhar ao nosso favor. Meu Deus, vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar, Espírito Santo. Vem nos ajudar, Espírito de Deus. Nós somos falhos. Nós somos limitados. Nós somos pecadores. Nós somos pequenos. Mas o Senhor é grande. O Senhor é tremendo e maravilhoso. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. Perdoai, Senhor, as nossas falhas. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Perdoai, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoai as nossas transgressões, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor. Eu Te peço agora. Senhor, que o Senhor venha trabalhar, Senhor. Que o Senhor venha agir neste momento. Pai, que o Senhor venha derramar a Sua bênção. Que o Senhor venha derramar a Sua vitória. Que o Senhor venha derramar Teu livramento. Ah, Senhor, nós Te pedimos. Nós Te clamamos agora. Senhor, nós Te pedimos. Senhor, ajude esta pessoa. Senhor, que o Senhor possa trabalhar, Senhor. Possa trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Venha agir dentro desta casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha agir, Senhor. Meu Deus, neste lar e nesta família. Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, Senhor. Pai, que o Senhor possa operar tremendamente. Na vida desta pessoa que está orando. Tremendamente, Senhor, neste lar, nesta família. Quantas pessoas, ó Pai, estão agora enfermas. Quantas pessoas estão agora doentes. Quantas pessoas estão agora, Senhor, presas. Estão agora internadas. Estão agora, Senhor, sequestradas. Quantas pessoas precisam da Tua ajuda. Vai de encontro, Senhor, ao grito do necessitado. Vai de encontro, meu Pai, ao clamor do aflito. E vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe perder, Senhor, a bênção. Mas nos ajude nesta caminhada. A Tua palavra, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra é tremenda. A Tua palavra, meu Pai, é poderosa. A Tua palavra, Senhor, é forte. Tem misericórdia desta mulher, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, deste homem. Tem misericórdia, Senhor, deste jovem. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa operar. Senhor, venha trabalhar de maneira tremenda. De maneira poderosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha operar nesta vida. Venha operar nesta casa. Venha operar nesta família. Venha operar neste casamento. Venha operar neste relacionamento. Meu Deus, manda Teus anjos agora. Aonde esta pessoa estiver. Manda Teus anjos agora, Senhor. Aonde esta mulher, meu Pai, se encontra, meu Pai. Que só possa estender as Tuas mãos de poder, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaça, Senhor, todo o mal contra esta pessoa. Dá para esta pessoa alegria para viver. Dá para esta pessoa alegria para sorrir. Dá para esta pessoa alegria, Senhor, de ter uma vida transformada. De ter uma vida nova. De ter uma vida purificada. De ter uma vida liberta. Ter uma vida salva. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, ó Pai. Que o Senhor possa manifestar o Seu poder. Que o Senhor possa manifestar a Sua graça. Derrama, Senhor, o Teu livramento. Derrama, Senhor, a Tua cura. Derrama, Senhor, a Tua proteção. Derrama, Senhor, a Tua provisão. Derrama, Senhor, o Teu milagre. Senhor, esta mulher, meu Pai. Que é uma varoa valorosa. Mas o diabo tem lutado contra essa irmã, meu Pai. Levantando-se contra a saúde dela. Levantando-se contra a vida espiritual dela. Levantando-se contra a vida financeira. Contra a vida material. Senhor, nós Te pedimos agora. Que o Senhor com o Teu poder trabalhe. Que o Senhor com o Teu poder haja. Que o Senhor com o Teu poder manifeste Sua glória. Vai cortando os laços, ó Pai. Vai cortando agora os laços, ó Pai. Vai cortando agora os laços. Em nome de Jesus Cristo. Espíritos de doença. Saiam deste corpo agora. Sai do corpo desta criança. Sai do organismo desta criança. Sai daí agora, Satanás. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Entra, meu Pai, com a salvação. Entra, meu Pai, com a libertação. Entra, meu Deus, com a cura. Entra, meu Pai, com a salvação. Para esta família. Esta pessoa que necessita, Senhor. Da libertação do filho. Que é usuário de drogas. Que necessita da libertação do marido. Pois está no pecado de adultério. Meu Deus, vai operando agora. O Senhor tem poder para libertar a nossa casa. Repreenda o demônio do suicídio. Repreenda o espírito da perturbação. Repreenda o espírito de morte. Repreenda o espírito do álcool. Dos vícios. Meu Deus, repreenda o tranca-rua. Este demônio de miséria. Este demônio de destruição. Este demônio devorador. Este demônio migrador. Seja repreendido agora. Seja repreendido agora. Seja repreendido agora. Sai daí agora, Satanás. Você que come na mesa com essa família. Você, Satanás. Que está escondido aí dentro desta casa. Trazendo brigas. Trazendo contendas. Trazendo confusões. Trazendo discórdia. Você não tem poder, Satanás. Você está derrotado. Você está vencido. No nome de Jesus Cristo. Faz a tua obra, Senhor meu Deus. Faz a tua obra, Senhor Jesus. Faz a tua obra, Mestre amado. Destrói, Senhor, esta cadeia da maldição. Destrói esta cadeia de destruição. Destrói este espírito de doença. Destrói este espírito de vício. Destrói, Senhor, esta força da maldade. Que leva esta pessoa para os maus caminhos. E leva esta pessoa para as más companhias. Meu Deus e meu Pai. Venha pelejar pelo teu povo. Venha pelejar pelos teus servos. Venha pelejar pelas tuas servas. Venha pelejar pelos teus escolhidos. Peleja por nós, meu Pai. Peleja por nós, meu Pai. Peleja por nós, meu Deus. Pois a tua palavra diz. Que no seu nome. Nós expulsaremos os demônios. No teu nome. Nós falaremos novas línguas. No teu nome. Os enfermos seriam curados. Os paralíticos andariam. Os cegos enxergariam. Os mudos falariam. Aclariam, Senhor, nesta tarde. Repreenda todo o espírito de doença. Repreenda todo o espírito do ódio. Todo o espírito da raiva. Todo o espírito do rancor. Todo o espírito da mágoa. Todo o espírito da ira. Joga por terra esta legião, meu Pai. Que está fazendo esta confusão aí dentro desta casa. Que está fazendo esta confusão nesta família. Que está fazendo esta confusão dentro deste lar. O Senhor te repreenda agora, Satanás. O Senhor te repreenda agora, demônio maldito. Saia de dentro desta casa. Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Saia de dentro desta casa. Pelo poderoso sangue do Cordeiro. Espírito de morte. Espírito de destruição. Espírito das trevas. Saia no nome de Jesus. 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 Saia em nome de Jesus. Queima, meu Pai. Esse demônio da morte. Queima esse demônio da doença. Queima esse demônio da moléstia. Queima esse demônio da enfermidade. Queima, meu Pai. Esse espírito maligno. Que está na coluna desta pessoa. Que está no estômago desta pessoa. Que está no intestino deste homem. Senhor, que esta pessoa vomite agora. Esta obra de macumbaria. Esta obra de bruxaria. Que esta pessoa vomite agora, Senhor. Esta obra maléfica que ela alimentou. Saia agora, Satanás. Saia agora, demônio. Saia agora, espírito das trevas. Saia agora, espírito da maldade. Espírito do vício. Espírito agora, maligno. Solte agora o corpo desta pessoa. Solte agora a saúde desta pessoa. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus poderoso. Vai curando agora os enfermos, meu Pai. Vai libertando agora. Aqueles que estavam possessos por espíritos malignos. Alcança esta pessoa. Alcança este ouvinte, meu Pai. Que pela primeira vez está ouvindo esta oração. Que a tua alegria entra no seu coração como um rio. Que a alegria do Senhor entre na sua alma. Que a alegria do Senhor entre no seu corpo. Que a alegria do Senhor entre na sua mente. Que a alegria do Senhor entre na sua alma. E que esta pessoa se veja completamente curada, Senhor. Completamente liberta. Completamente restaurada. Opera poderosamente na vida desta mulher. Opera poderosamente na vida deste homem. Opera poderosamente, meu Pai. Na vida desta pessoa. Queimando toda a fúria. Queimando toda a seta. Queimando toda a cilada. Fora Satanás. Fora Satanás. Fora Satanás. Fora desta casa. Fora desta família. Fora deste lar. Em nome de Jesus Cristo. Confirma, Senhor, a bênção. Confirma, Senhor, a resposta. E abençoa esta varoa valorosa. Este varão valoroso. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs. Diga comigo. Eu tomo posse. Da minha vitória. Nesta tarde. Todo o mal. Que estava oculto. Deus está trazendo. A luz. Para repreender. Em nome de Jesus. Está repreendido. Todo o mal. Contra a minha casa. Contra a minha família. E contra o meu lar. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus guarde a todos. Fiquem na doce paz do Senhor Jesus. E até as 18 horas. Eu aguardo vocês. Até lá. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos. Vale. De Fanat. E que Deus te abençoe.